Vou passar primeiro para você Vou pôr Fishtag Vai cho Todo mundo Assiste Como é que vai salvar? Como assim salvar? Para depois você poder assistir A live Ele salva sozinho Vai direto para o meu canal Mas eu tenho aqui o Fraps que eu coloquei Eu já tinha Não, é que ela quer aprender a gravar vídeo Daí vó O que eu uso, eu uso para gravar a tela do computador Não, Pedro Não é isso que eu quero O vídeo que eu vejo, eu acho bonito Quero pôr no meu perfil Deixar a lata seca Como é que eu faço? Tem que salvar aí Como é que eu faço? Como que ela salva os vídeos do YouTube? Que ela assiste, por exemplo, ela assiste um vídeo De... De... É... 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 Baixando por onde? O que é o tubicátio? O que é o tubicátio? É... Véio... Eu vou fazer uma live sem de Mind Kit Então quem tá che... Vamo ver se tem alguém na live, né? Se tiver alguém na live Nenhum espectador É... Mas... É... Deixa eu ver Não dá lag, véi Sem brincadeira, não dá lag nenhum. Não, tipo, é muito bom isso, eu gostei. Não dá lag nenhum. Então, olha, esse sou eu, esse daqui é a Nando. Hã? Au. Tô ferrado, então. Ah, só. Um minuto. Ó, o cara me liga, me liga. Agora o cara vai atender também. Ô, Fernando. O que que você quer aqui? Eu tô em live. Como você sabe? Como assim eu lembro de você? Ah, você tá vendo? Que zica. Dois espectadores! Ó, que da hora, já tenho dois espectadores na live. Compartilha aí, por favor. Vamos flodar todo mundo agora. Fodando todo mundo agora. Tá. Nossa, Vitor! Já tem alguém assistindo minha live sem ser você! Você viu o like o cara? Tem gente a ver agora quantos espectadores tem. Um espectador. Só você, né? Tá travando muito a live? É, eu tô vendo. Deixa eu ver. Acho que até pegou o ritmo da live. É, tudo bem que demora um pouquinho pra ela fazer eu apontar pra onde eu tô apontando. Vou mandar pra ela se tá cheia. Então, esse daqui é o Mine Kit. É um série muito bom brasileiro de Tekkit. Você usa o Teknit Classic. Tekkit Classic. Eu não vou falar como que eu peguei o Tekkit Classic porque eu não quero falar, né? Eu não sou burro. Mas não é original, viu, gente? Tá aí, né? Ah, será que tem alguém assistindo, Vitor? Muito? Vixe. Calma, deixa eu... Vou aqui as coisas. E... E... gente que ele feche box feche o google mais será a live tá inteira ainda ainda tá muito travando mas diminuiu diminuiu travando nossa eu não sei o que fazer então eu tô fazendo um curso de jimpe muito 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 mas pô minha internet é tipo 4 mega 5 5 5 5 5 Quem? Quem? Que apareceu na live Vem na loja E bufa Ajuda A divulgar Guard Guard Vai Seja Muito Agora 等一下 E Agora inquire Numa знаете Deixa eu ver aí o quadro dela, um espectador, olha, reciclo, nossa, reciclo, ele tá muito barato. Tudo bem, eu não tenho dinheiro, mas tá barato. Não, não tô mentindo, tô. Até que o quadro tá caro, 70 a cada dois quadro. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o quadro dela, um pouco aqui. Hum. Pra dançar droide tem que ter droide aquedade. Assista o meu live. Ai, mas como é isso fácil, vim aqui. Como que eu faço pra mandar dinheiro pra todo mundo de uma vez, véi? O que que você tá fazendo? Não. Hã? Não, você me chamou pra gravar vídeo, não chamou? Então... Então... Então, gente, gratuitamente eu pretendo fazer um... qualquer... Qualquer copia. Quantos espectadores? Um espectador, ainda. Um? Um 9º, 3. Um 20. Um 20. Um 20. Um 20. Um 20. Um 20, um 20, um 20. Um 20. Um 20. Alô, você já tá em casa? Você não falou que ia sair? Hã? Quê? Minha mãe tá louca. Ela falou pra mim antes de sair, eu sei que ia sair e boa, né? Alô? Oi? Você falou que ia sair, você ia mal do nada. É. É que eu tô fazendo live stream. Eu posso terminar live stream primeiro? Tá. Tá. Tchau. Eu acho que eu vou fazer uma live stream toda semana. O quê? Não tá lagando o quê? Eu tô flutuando aqui geral no meu... Muito, muito mesmo? Eu tô deixada... Eu tô respondendo! Tchau! Tchau! E aí . 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 Não botou mais, agora eu vou participar. Você não disse que tava sem fone? E... E daí? Eu emprego no server, véi. E divulga, véi. Divulga, 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 divulga. Tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum-tum. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Tá bom, é nenhum espectador Tá bom, é nenhum espectador Tomei uma hora que ninguém conseguiu ver Nenhum espectador, que dói de mim E... E aí galera da live Tevini, tá zero espectadores Tomei uma hora que ninguém conseguiu ver Tá bom, calma aí, deixa eu ver Nenhum espectador Tomei uma hora que ninguém conseguiu ver Eu sou muito quieta, não tem ninguém assim Tomei uma hora que ninguém conseguiu ver 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 Eu estou me ouvindo Tomei uma hora que ninguém conseguiu ver Tomei uma hora que ninguém conseguiu ver Tomei uma hora que ninguém conseguiu ver Ajuda-te a vocaíter, Vini. Fala alguma coisa, Tevini. Fala alguma coisa, Tevini. Fala alguma coisa, Tevini. Tevini! Me ajuda a divulgar, Você não tá ajudando a divulgar. Tá. 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 Olha quanta gente, olha quanta gente vindo. Alô! Alô! Tô. Eu também estou me ouvindo, né? Porque eu tava cá em minha espécie. E ela não tá travando muito. Só uma coisa. Vocês conseguem me ajudar a divulgar? Você não vai ajudar a divulgar? Por quê? Não tem o quê? O que é isso? Não, é só você usar, tipo, compartilhar no seu Face, você tem que compartilhar, deixa eu ver, seu Twitter. Compartilha com os caras que você sabe que gostam de The Kitty. Eu sei que você tem os caras aí. Existe. É aquele negócio que você quebrou com o seu lava. Se aquilo ali foi quebrado, talvez a lava possa subir e quebrar toda a nossa casa. Você quer isso? Você quer isso? Lá embaixo. Não sei. Tenho? Vou lá ver. Mas eu te garanto, acho que não tem nada. Tem que ter esse ano aqui. Mas ajuda aí a divulgar, por favor. Por favor, ajuda aí a divulgar. De novo, meu retipé que tá descarregando. Também uso ele 24 horas por dia, né? A semana inteira. Calma, eu vou fazer uma coisa aqui antes. Porque você tá com um hack. Não tem nada de útil. Tem? Será? Alguma coisa de útil. Nossa, velho. Eu caí da maior altura com o set de Nando e tomei... E olha que eu tava sem o peitoral. E tomei um coração. A bota... Tá bom. Como dá pra você divulgar aí a live? Camilo. Não tem nada no bodeiro. Ele tá vazio. Eu queria esse generador aqui, mas... Não dá pra quebrar a placa. Só o NT. Dá pra usar, mas não dá pra... Pegar. Nossa, velho. Cadê o meu retipé que eu pus pra carregar? Nossa, velho. Tava carregando o MF. Deixa assim, pra diferenciar... Nossa, velho. Onde eu pus? Nossa. Eu pus o meu retipé aqui no Masterator. Eu me matava. Streaming. De que é essa fila do Fallstone aqui? Dá kit NB aí? Pra ver se já pode pegar o Windwheel. O que? Não, velho. Eu tô falando porque é bom sempre. Ter bastante energia. Mais e mais e mais e mais. Sou muito energizeiro. Deixa eu colocar... Ah, coloquei... Streaming Engine. Eu já peguei. Eu sou... Metalúrgico. Metalúrgico. Não sei como funciona esse metalúrgico. Não sei como funciona esse metalúrgico. Não sei como eu sou. Por quê? E eu ganho quanto? Será como? Não sei como funciona esse metalúrgico. 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 Pelo que? Ah, vou mudar então. Não consegui nem sair de uma. Como que eu descubro o que eu sou? Será que tem alguém a assistir no live? Meu espectador vai encerrar a transmissão. Não consegui nem sair de uma. Não consegui nem sair de uma. Não consegui nem sair de uma. Não consegui nem sair de uma.